Abençoa Senhor as famílias, amém Abençoa Senhor as famílias, amém Maria de Nazaré, Maria de Gatimor Fez mais tarde a minha fé, que sofreu e adotou Às vezes eu paro e fico a pensar E sem perceber me deixa rezar O meu coração se põe a cantar A minha sentida, a minha fé, que sofreu Menina que Deus amou e escolheu Pra mãe de Jesus, o filho de Deus Maria que o povo interesseu Senhor as famílias, amém Ave Maria! Ave Maria! Ave Maria! Maria Mãe de Jesus Ensina teu povo a risar Maria Mãe de Jesus Onde há teu povo desperta e nascer trabalha Arma a minha fé, que sofreu e adotou Se a minha fé, que sofreu e adotou Eu sei que... Legenda por Sônia Ruberti